A CIDADE NO BRASIL Tá quietinho, tá quietinho, entra mês o ano inteiro Faça sol ou faça chuva, faça frio ou calor Tá ventando ou paradinho, o espantalho ali parado Tá quietinho, tá quietinho, o espantalho ali parado Quietinho, tá quietinho Mexe pé, mexe cabeça, mexe braço, ente braço, dedo, pé e tornozelo Dobra barriga e joelho, torce a perna e o pescoço Para desenferrujar, desmonta osso por osso só pra poder descansar Mexe pé, mexe cabeça, mexe braço, ente braço, dedo, pé e tornozelo Dobra barriga e joelho, torce a perna e o pescoço Para desenferrujar, desmonta osso por osso só pra poder descansar Venham todos, vamos todos, o corpo todo mexer Na rodada do espantalho, a rosação dá trabalho Vamos tratar de viver, de mexer, de retorcer Vivendo, mexendo a vida, mexendo pra reviver Venham todos, vamos todos, o corpo todo mexer Na rodada do espantalho, a rosação dá trabalho Vamos tratar de viver, de mexer, de retorcer Vivendo, mexendo a vida, mexendo pra reviver